Foram 50 modificações para deixar a nova Trailblazer bastante competitiva no mercado automobilístico brasileiro. A Chevrolet acertou a mão e agora o segmento tem concorrência à altura. O SUV nova Trailblazer chega à linha 2017 com evoluções visuais, mecânicas e tecnológicas que o transformam no mais completo e sofisticado modelo da Chevrolet à venda no país. Com 50 inovações, o SUV passa a ser chamado de novo Trailblazer. Por fora, ele se caracteriza pelos faróis, grade, capô, rodas e para-choque redesenhados. No entanto, é no interior que o até sete ocupantes percebem as maiores mudanças. O acabamento do habitáculo foi praticamente todo revisto, enquanto os novos sistemas de suspensão de direção e de isolamento da cabine garantem um maior nível de conforto, principalmente em pisos irregulares. A quantidade de itens de conveniência, conectividade e segurança também impressiona. OnStar, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, alertas de colisão, de saída de faixa e de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e sistema de partida do motor por controle remoto estão entre as novidades. Montado sobre longarinas e com tração 4x4 com reduzida, a nova Trailblazer vem com motores de alta potência e torque, 3.6 litros e 6 válvulas com 279 cavalos de potência e 2.8 turbodiesel com 200 cavalos. Uma bela cavalaria. A versão 2017 do SUV da Chevrolet passa a adotar uma nova identidade visual em sintonia com o DNA global da marca. As mudanças evidenciam a robustez e a sofisticação do produto. As maiores novidades concentram-se na parte dianteira do veículo. O capô ganhou esportividade com a cavidade esculpida na parte posterior. A grade foi alongada até os faróis, que também foram completamente redesenhados e trazem luz de condução diurna em LED DRL. Na cabine, os materiais estão mais refinados e agradáveis, enquanto os painéis de instrumentos e de portas foram completamente remodelados para trazer melhor a ergonomia. A nova Trailblazer traz quadro de instrumentos completo de fácil leitura. Ele inclui computador de bordo da última geração com informações abrangentes, como o velocímetro digital e parâmetros de manutenção do veículo, incluindo a vida útil do óleo. O SUV da Chevrolet tem controles eletrônicos de tração, o TC e de estabilidade EPS e os sistemas de partida em rampas e o de descida. O modelo também adota o sistema de freios ABS com EBD de última geração e novas tecnologias, como o alerta de ponto cego, o alerta de saída de faixa e o alerta de colisão frontal. Os sete ocupantes viajam com muito conforto no SUV da Chevrolet. São três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos. Mesmo que vai acomodado na parte traseira, conta com sistema de climatização individual e ajustável. Há também espaço para bagagem. O compartimento do utilitário da Chevrolet vai de 205 litros a 1830 litros, dependendo da configuração dos bancos. O modelo tem 4,88 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 2,85 metros de distância entre eixos. Música Música Música